Boa tarde, 302. Espero que tenham tido um excelente final de semana, né, meus queridos, meus amores? E hoje, 15 do 6, vamos mais uma aulinha nossa de matemática, recordando agora os sinais maior que, menor que. Pegue sempre, toda que foi uma aulinha de matemática, português, história, já deixam sempre o caderninho pronto com o cabeçalho daquela data, tá? Que a tia pede sempre a copiar mesmo, né? Então, aqui, revisando, sinal de maior que, menor que. Comparação, quem é maior, quem é menor. E esses sinais são sempre usados, sempre na ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior e na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, agora, vamos aqui ver na página 138, com a tia Cris, do nosso livrinho. Coloquem a data, tá? E vocês vão ficar fazendo, bem bonitinho, hoje é o dever de aula. Vamos fazer e a tia vai dar um tempinho para vocês. E depois vamos, como sempre, tá? Hoje, de aula, bem diferente. Respondermos juntos, ok? Na página 138, tem uma sequência de números, né? Já lembra que nós apresentamos o mil. Mil, um ponto, três ali. Então, mil, dois mil, três mil. Então, aí, já é uma sequência que vai de mil. Também tem as centenas, ok? Mamãe, papai, ajudando aí do ladinho, por favor. Na página 138, coloca a data 15 do 6, ok? E na página também 139. A tia vai explicar. Aqui eu tenho. Bruno e seus amigos compram. Então, aqui é a tabela, tá? A Bruna com os amigos dele. Paulo, Amanda, Bruna, Douglas, Alice. E tem a quantidade de ingressos que cada um comprou aqui. Se eu quero saber o total, total, juntei tudo. Vou o quê? Adicionar, ok? E olhando sempre a tabela de vocês. Em casa, já estão em casa, graças a Deus, né? Mas logo, logo vamos nos ver, nos abraçar. Creio, tenho orado muito pra isso. Vocês vão anotar a página 140, coloca lá em cima, casa, e a 141, também para casa. Observe que tudo aí são o quê? Algarismos, ok? Tudo revisão nessa página aí. Então, anota as páginas 140, 141, ok, meus amores? E também até a 147, porque é coisa pequena. É revisão de horas, minutos, ok? Vamos começar a fazer, ver medidas, tá? Então, somente essas páginas aí. Vou revisar. Pra casa, 140. Página 141, revisando, ok? Vem a parte do que estudei, pra quem tiver dúvidas, né? Tudo que nós revisamos, centenas, dezenas, unidade, milhar. Como desmontar o número e fechando agora na 147, ok? Pra saber horas. E nós já estávamos começando a hora, ok, meus amores? Então, fazendo com calma a atividade matemática. Bem animados aí. E até a nossa próxima aula, ok? Boa tarde.